Mal o atentado contra Trump ocorreu e mentiras começaram a circular, associando a Jair Bolsonaro. A primeira que a gente checou foi um post afirmando que tantos tiros contra o americano quanto a facada no brasileiro teriam sido forjados. Para fazer tal relação, o conteúdo de desinformação usava trecho da novela Bem Amado em que um político trama um atentado contra si próprio. Não, gente, esses atentados não foram coisa de novela. Há diversas imagens do caso ocorrido com Trump agora em julho, quando ele foi atingido na orelha enquanto discursava. Não se sabe ainda se por bala ou estilhaços, mas foi real. Além de fotos e vídeos da cena, o autor dos disparos e uma outra pessoa morreram e outras duas ficaram feridas. O caso de Bolsonaro, ocorrido em 2018, quando ele era candidato à presidência, foi finalizado agora em junho. A Polícia Federal concluiu que Adélio Bispo, autor da facada, agiu sozinho. Logo após dar o golpe, ele tentou fugir, mas foi autuado em flagrante. Desde esse episódio, rolam teorias mentirosas sobre o caso. Uma era de que Bolsonaro tinha câncer no estômago e teria armado a cena para ser operado sem que descobrissem a doença. E assim como com Trump, no caso dele, também há imagens da cena. O outro post que a gente verificou foi um que afirmava falsamente que Trump teria enviado a Bolsonaro um vídeo dizendo que tentaram fazer com ele o mesmo que fizeram com o brasileiro. Essa foi até simples de verificar. Fizemos uma busca reversa e encontramos o vídeo original, de 2022. Nele, Trump apenas pedia aos brasileiros para votar em Bolsonaro. Já sabe, né? Ficou na dúvida sobre algo? Manda para o Comprova que a gente verifica.